A paz do Senhor, meus amados, eu gostaria de ler Filipenses 4, 6 com os irmãos. Glória a Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. O crente também é acometido de ansiedade. E como não estar ansioso num tempo de dificuldade? Como não estar ansioso frente a falta de emprego? Frente a falta de respostas quando nós fazemos um pedido junto ao judiciário? Como não estar ansioso frente a doença, a dificuldade? Só que nós temos, aleluia, um Deus que cuida de nós e conhece exatamente o que nós precisamos. Conhece os tempos e conhece o amanhã. Melhor do que tudo é que Ele sabe qual é o nosso amanhã. Irmãos, eu busquei a definição para a palavra ansiedade. E o dicionário está cheio, tem várias definições. Mas eu gostei muito de uma que diz assim, ansiedade. A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente e traz medo de situações cotidianas. Quantos de nós por vezes temos nos vistos ansiosos? E existe sim a ansiedade normal, aquela quando nós recebemos uma promessa de algo e ficamos ansiosos por receber o cumprimento daquela promessa. Mas existe a ansiedade excessiva e é essa aqui em Filipenses que diz, não estejais inquietos. Em outra versão diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. No último domingo, nós estudamos com os adolescentes uma palavra sobre obediência aos pais, as promessas do filho que honra pai e mãe. As promessas que o filho recebe. E durante o estudo da palavra, nós comentávamos com os adolescentes, eu e o Adilson, comentávamos com os adolescentes que uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a obediência. E ele obedece ao Pai aqui, terreno e ao Pai Celestial, porque ele sabe em quem ele tem depositado a confiança dele. Ele sabe quem é o Pai que ele tem. E irmãos, quando nós pensamos aqui em ansiedade, em inquietação, eu fui buscar algumas coisas, algumas características do que faz a ansiedade no corpo de uma pessoa. E tem um dicionário aí de medicina que diz o seguinte, um dos sintomas da ansiedade é a respiração ofegante. Outro, causa até falta de ar na pessoa. Numa crise de ansiedade, a pessoa sente até falta de ar. Ela tem falta ou excesso de apetite, ou seja, ou emagrece demais ou acaba engordando. Ela tem dormência, formigamento, palpitação, suor, mão fria, boca seca. Eu confesso pra vocês que quando a gente vem aqui na frente trazer uma palavra, a gente acaba sentindo alguns desses sintomas. Acaba sentindo alguns desses sintomas, né? Mas quando isso é excessivo, ele se torna prejudicial à saúde. Ele se torna algo que acaba te afastando de alguns objetivos. Então se é pra eu estar tranquila, numa crise de ansiedade, eu perco toda a tranquilidade. E acabo às vezes até fazendo e tomando atitudes que eu não deveria. Quando nós voltamos aqui pra palavra do Senhor, existem algumas características, né? Que acompanham quem é ansioso. Quem é ansioso, geralmente se afasta do alvo. Ele é tirado do foco. Quem é ansioso, às vezes ele não enxerga as situações da forma que deveria enxergar. Ele fica cego. A ansiedade pode nos trazer dúvidas. Nós podemos começar a sentir dúvidas de algumas coisas. E quando eu vou pra palavra do Senhor, Gênesis 11, vai falar sobre uma mulher chamada Sara. Gênesis 11 diz que Sara, 11 e 30, diz que Sara, ela era estéreo. Mas o Senhor, ele faz uma promessa pra Abraão, marido de Sara. No 12 ele diz assim, Ele dá uma ordem a Abraão e diz assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. E fartiei uma grande nação. Irmãos, o Senhor aqui lhe dá uma promessa na vida de Abraão. Essa promessa, fartiei uma grande nação, ele começaria uma nação. Só que pra isso, o que seria necessário a esposa dele fazer? Gerar. Ela teria que gerar. Só que no capítulo anterior diz que ela era estéreo. Ela não geraria. Só que o Senhor vai lá e faz uma promessa ao marido dela. E diz que faria dele uma grande nação. E ele obedece, porque ele conhece o pai que tem e ele confia no pai que ele tem. E ele sai e obedece ao Senhor e sai da terra dele. Quando você vai caminhando nos textos, lá em Gênesis 16, relata que Sara, ela ainda não teve o filho que daria início à geração de Abraão. Que daria início à nação. Ela ainda não teve o filho. E aí, eu acredito, aqui não usa a palavra ansiedade, mas eu acredito que o tempo foi passando e Sara entendeu que ela precisava dar um filho pra aquele marido. Pra que a promessa do Senhor se cumprisse. E aí o que ela faz? Ela pega a serva H e dá pro marido e diz assim, Olha, eu estou te dando o H para que eu não posso gerar, mas você pode dar um filho. Eu posso ter um filho através dela. E aí começaria todo o cumprimento aí. Eu entendo que na mente dela, esse seria o caminho pra que a promessa do Senhor fosse cumprida. E eu vejo que ela fica cega ao poder de Deus. Porque Deus poderia dar um filho pra ela, não poderia? Deus poderia, Deus pode fazer hoje. Quando Ele promete, Ele cumpre. É nesse Deus que nós cremos. E aí o que que acontece? Ela pega e dá a garra e traz todo um problema. Depois ela se sente desprezada, humilhada por a garra. E aí começa um conflito dentro do lar. Irmãos, nesta manhã, que toda a ansiedade que tem te cegado, ou te feito sair do foco, das promessas que o Senhor tem te dado na tua vida, que essa ansiedade saia da tua vida em nome de Jesus Cristo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Saiba de uma coisa, aquele que te prometeu, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele não precisa da ajuda das nossas mãos para nada. Para nada. Seja obediente a palavra do Senhor. Se o Senhor tem te dito através dos profetas, ou diretamente com você, através da palavra dEle, te prometendo algo, não saia do foco, daquilo que o Senhor tem te dado. Se Ele mandou você esperar, aquetai-vos e saber que eu sou Deus, e na tua vida eu serei exaltado. Aleluia! Não saia do caminho que o Senhor tem traçado para você. Pode ser que a ansiedade te traga inquietação. Pode ser que a ansiedade te traga dúvidas, mas não duvide do poder do teu Deus. Ele está aí com você. Mateus vai nos garantir. Em Mateus Ele diz assim, e estarei convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele prometeu que estaria com você nessa jornada. Irmão, melhor do que receber a bênção do Senhor, no final da jornada, é caminhar a jornada com Ele. É a estar no caminho com Ele, e Ele garantiu que estaria comigo e com você. Ele disse, olha, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Mateus 28, 20 diz isso. Irmãos, e ali no capítulo 21 de Gênesis, nós vemos que o Senhor, Ele cumpre a promessa de dar um filho a Abraão. E nasce Isaac. E quando nasce Isaac, a Sara, ela fica muito feliz. Ela está ali se alegrando no Senhor. E nasce Isaac, e olha que coisa linda, o 6, 21, 6, diz assim, E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Ela está tão feliz, inclusive o significado do nome, é riso, se eu não me engano. E aí, ela diz assim, ela estava feliz, e ela diz, olha, todos que ouvirem vão rir comigo, se rirá comigo. E o 7 diz assim, e disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Além de cumprir a promessa e o início daquela grande nação, estar ali, a promessa sendo cumprida, e ser dado aí, eu diria, o pontapé inicial, para que a nação fosse formada. O Senhor ainda dá suprimento para Sara. Ela tem como suprir, nutrir o filho com leite materno. Amados, ela tinha 100 anos, quando concebeu o filho. E ela não só concebeu, como também teve a oportunidade de amamentá-lo. Olha que coisa linda. Saiba de uma coisa, se o Senhor te fez uma promessa, Ele não só vai cumprir essa promessa na sua vida, Mas Ele também te colocará num patamar, aonde você poderá, você terá suprimento do alto. Aonde, além de cumprir a promessa do Senhor na tua vida, essa promessa, ela será mantida. Você terá suprimento do alto. Foi assim com a vida de Sara. O Senhor, além de dar o filho, Ele deu condição para que aquela criança crescesse com saúde. Hoje os médicos dizem assim, ó, pode amamentar. Amamenta até o sexto mês, se quiser mais, pode amamentar. Porque o leite materno, Ele traz diversos benefícios para a saúde da criança. O teu Deus, além de cumprir aquilo que Ele tem prometido na tua vida, Ele dará suprimento do alto para a tua vida. Aleluia! Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena abrir mão da ansiedade que tem te inquietado. Vale a pena, aleluia, abrir mão daquilo que você não tem enxergado. E olhar com fé. Eu não tenho visto, mas eu tenho crido no Deus da minha salvação. Eu creio que Ele fará abundantemente mais na minha vida. O Senhor, quando Ele promete, irmãos, Ele nos surpreende. O Senhor tem promessas na minha vida. E eu confesso para os irmãos que toda vez que eu venho falar alguma coisa concernente à palavra do Senhor, primeiro o Senhor fala com a minha vida. Durante esse período, durante esses últimos dois anos de tanta instabilidade, né? Que tem até, às vezes, refletido no nosso corpo, porque a gente come um pouquinho a mais, muda alguns hábitos na nossa vida. O Senhor tem trabalhado na minha ansiedade. O Senhor tem falado comigo e eu tenho compreendido os nãos do Senhor. Nós sempre queremos as coisas de forma rápida, né? Nós somos imediatistas, nós somos filhos imediatistas. E nós queremos que as coisas sejam feitas de forma rápida, aconteçam rápido, né? Só que, irmãos, entendam uma coisa. O Senhor, o Deus que faz a promessa, Ele cuida também da nossa estrutura. Tem coisas que Ele nos promete e que durante a nossa caminhada nós seremos estruturados para recebermos aquilo. Pode ser que eu peça para o Senhor uma casa de campo. Será que eu vou ter maturidade em conciliar a minha vida espiritual e o meu deleite, o deleite do meu corpo? Não sei, o Senhor sabe do meu amanhã. Eu ainda não estou lá, mas eu creio que Ele está lá no meu amanhã e Ele me conhece. Foi Ele quem me formou, foi Ele quem te formou. Então, irmão, se você tem visto a bênção do Senhor como tardia, entenda algo. O Senhor, Ele está te estruturando para que você receba. E aquilo que Ele te proporcionar seja a bênção para a tua vida, para a tua família, para a casa do Senhor, para a sociedade, para o meio em que você está inserido. O Senhor, Ele não dá nada, nada na nossa vida que venha para atrapalhar aquilo, os planos que Ele tem para mim e para você. O Senhor, quando Ele te promete algo, quando Ele te dá algo, é porque Ele tem certeza que você saberá manusear bem aquilo. Tudo que nós não sabemos manusear, está em desacordo com alguma coisa. Ou não foi Deus quem deu, foi o meu braço que foi lá e conquistou sozinho. Ou eu não recebi no tempo certo. Como a Bíblia diz que o meu Deus é perfeito, Ele só me dá aquilo que eu tenho que receber no tempo certo. Então, entenda algo, meu irmão. Se ainda não veio na tua mão aquilo que você dobrou o joelho hoje e pediu. Aquilo que você dobrou o teu joelho durante a madrugada e pediu. Aquilo que você dobrou o teu joelho e clamou ao Senhor no dia de ontem, anteontem, no ano passado, há dez anos atrás, é porque ainda não é o tempo de você receber. Compreenda e aceita isso. Quando for o tempo do Senhor, Ele trará. E trará numa bandeja para você. E você não vai precisar se descabelar por isso. Você não vai precisar se desgastar por isso. Porque tudo que vem dEle é bom. Tudo que vem dEle é perfeito. Tudo que vem dEle traz paz. Traz harmonia. Traz tranquilidade. Aleluia. Tudo que vem do Senhor, vem no tempo certo, na tua mão. Não vem atrasado. Não vem adiantado. Mas vem no tempo certo. No tempo determinado por Ele. Para a minha vida e para a tua. Para que seja a bênção. E para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Nada. Nada nos acontece, meu irmão. Para a nossa própria glória. Nada. Esses dias eu ouvi uma mensagem e a pregadora dizia assim. Olha, não peça honra para o Senhor no momento que não é para você ser honrado. Porque quando você é honrado, o holofote fica sobre você. E pode ser, pode ser que ainda existam algumas arestas que precisam ser lapidadas na tua vida. Pode ser que ainda exista alguma vergonha que o Senhor quer transformar em vitória na tua vida. E que se você pedir no momento que não é oportuno, fique evidente e fique à mostra. Amados, quando você pedir algo para o Senhor, quando você pedir para que o Senhor te honre, tenha algo em mente. Primeiro a honra é dEle. Primeiro a adoração é dEle. Primeiro é tudo dEle. Primeiro é para Ele. Isso vai honrar ao Senhor. Isso vai trazer glória para a casa do Senhor. Isso vai trazer o que para a minha vida? Amado, se for honra só humana. Coisa que passa, que perece, que vai ficar aqui. Não vale a pena. Abra a mão da ansiedade que você tem. Aleluia pela glória de Deus. Abra a mão. Não permita que a ansiedade te segue, te deixe. Aleluia com medo de fraquejar. Porque quando nós temos certeza no Deus que nós cremos. Quando nós temos certeza a quem nós temos servido. Quando nós sabemos quem é que prometeu. Nada nos faz vacilar. Nada nos faz vacilar. Ah, recebe uma unção de ânimo nesta manhã. Se tem sido difícil caminhar, meu irmão. Saiba que você não está só. Você não está sozinho. Ah, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Aleluia. Melhor, aleluia. Do que o começo e o fim das coisas. E o fim das coisas para o crente. Ah, é uma morada celestial. O hino 507 que o irmão cantor do cantor cristão diz. Que nós receberemos uma coroa lá. E é por isso que vale a pena. Porque nós estaremos lá com ele. Acercando o trono e dizendo. Santo, 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 santo. Irmão, se você tem pedido algo que vai te afastar dessa certeza. Que vai te afastar deste caminho. Abre mão nesta manhã. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor que te ensine a pedir bem. A abrir a tua visão espiritual. E falar, Senhor, vem aqui. Enquanto eu estou de joelhos dobrado. Me ensina a pedir. Porque eu quero pedir bem. Eu quero saber pedir as coisas para o Senhor. Irmãos, o nosso Deus. Ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso com a minha e com a tua vida. E uma característica dele é o amor. Ele nos ama de forma tão intensa. Que ele nos quer com ele. Nós não somos só criatura. Nós não fomos só criados. Ele nos fez filhos. Coerdeiros. Aleluia. Ele te fez coerdeiro. Ele te ama. E o nosso Deus quer o melhor para a nossa vida. Oh, glória a Deus. Irmãos, não permita que nenhuma ansiedade venha trazer uma pedrinha pontuda para dentro do teu sapato. Que nesta manhã, aleluia, você tenha coragem de tirar os teus sapatos. Tirar toda a pedrinha. E isso é simbólico, viu irmãos? Tirar a pedrinha. E falar, olha, se a Agar foi trazida pela minha ansiedade para a minha vida. E aí a existência dela. Então, entenda que a Agar não era culpada de nada, não. Era uma mulher que não teve escolhas. Mas o que ela simboliza? Ela simbolizava o incômodo na vida de Sara. Ela simbolizava aquela pedrinha no sapato de Sara que a incomodava. Porque ela se sentia menor, menosprezada. Porque ela não tinha gerado ainda. Mas o Senhor tinha uma promessa com Abraão. Ele o faria, uma grande nação. Dele sairia uma grande nação. Aleluia. Amados, o Senhor tem promessa com a tua vida. E o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós. O Senhor tem pensamentos de bênção, de paz. Sobre a minha e a tua vida. Então, irmão, seja corajoso. Seja corajoso quando você dobrar o joelho para orar. Peça a instrução do alto. Peça ao Espírito Santo que está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre... É um presente que Jesus deixou para nós. Irmãos, faça uso. Conviva com o Espírito Santo. Converse com Ele. Peça orientação. Às vezes nós só clamamos por Ele na hora da angústia. Mas o Espírito Santo de Deus quer estar de contínuo conversando conosco. Abra o teu coração e peça ao Senhor. Senhor, aonde é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que tirar? Quais são os incômodos que eu mesma tenho trazido para a minha vida? Eu mesmo tenho trazido para a minha vida. Me ajuda, me socorre, traz, Senhor, transformação em mim. Amados, quando nós entendemos que as coisas são muito mais do que materiais na vida do crente, tudo começa a mudar na nossa vida. Irmãos, nós claro que desejamos ter uma vida melhor, mais aconchegante. Um carro melhor, uma casa melhor. Queremos que os nossos filhos estudem nas melhores escolas. Mas, irmãos, o milagre está no que não tem nada. O milagre está na multiplicação daquilo que não existia. O milagre está em trazer à existência aquilo que ainda não existe aqui fisicamente. E quando o milagre acontece na nossa vida, é o nome dele que é honrado. Quando nós olhamos e falamos assim, olha, passei esse ano e eu não sei como é que foi. É o nome dele que é honrado, porque foi Deus quem trouxe a existência. Quantas vezes nós recebemos algo que não esperávamos e a primeira reação do crente é Graças a Deus. Você já teve essa experiência de algo vir à tua mão e você dá um suspiro e falar Graças a Deus, veio do alto. Ah, veio do alto, meu irmão. O milagre está naquilo que não existe. O milagre está nele, vem dele, tudo provém dele. Aleluia! O Senhor nesta manhã, aleluia, está aqui para nos dizer que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar qualquer situação na nossa vida. Aonde o homem coloca um ponto final e diz assim, não tem jeito, não é possível. Ele vem, põe uma vírgula e continua escrevendo a minha e a tua história. Aleluia! Irmão, então por que estar ansioso? Por que estar inquieto? Se nós caminhamos com Deus que tudo pode, se nós andamos diariamente com o Espírito Santo e quando necessário Ele nos abraça e diz assim, vem cá que eu te consolo. Por que estarmos ansiosos se o Senhor, Deus Todo-Poderoso é aquele que você serve e é aquele que te diz, meu filho. Quando nós temos um pai com uma patente dessa, dá para ter medo? Pode até ser que a incerteza da vida nos faça balançar. Pode até ser que um vento ou outro, aleluia, nos deixe vaqueado. Mas quando nós nos lembramos que quem está à frente é o grande general. Quando nós nos recordamos que Ele pode todas as coisas e com Ele, aleluia, eu vou passar pela tormenta. Eu vou passar por todas as coisas, porque Ele vai à minha frente e eu vou me escondendo atrás. E às vezes nós só sentimos o vento passar, porque Ele já cortou o vento mais forte na nossa frente. Então se você está ansioso por alguma coisa, põe no altar do Senhor. Coloca Ele à tua frente, porque se o vento passar, Ele vai cortar essa ventaninha e você só vai sentir passar do lado. Aleluia, porque o Deus Todo-Poderoso te conduzirá. Ele te conduzirá. Deixe essa ansiedade do alto. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E se estiver, se debruça em oração, faça Ele conhecer a tua ansiedade. Tenha relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se dobra na madrugada, se dobra aqui de manhã. Se dobra na presença daquele que tudo pode. Porque Ele fará grandes coisas na tua vida. Aleluia! Ele te conduzirá até que você chegue na morada celestial. Não perca o foco, meu irmão. Não perca o foco. O que é perecível ficará aqui. O que é para você usar vai ficar. O que você usa aqui vai ficar aqui. O que você vai levar. Aleluia! É a certeza do Deus em quem você tem crido. E a adoração será para Ele naquele grande dia. E o louvor naquele grande dia será para Ele. É tudo para Ele. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, se for algo que vai ficar aqui, estragar, perecer, rasgar. Deixa na caminhada. Só agarra no braço de Jesus Cristo e continua caminhando. Só agarra no braço dEle e fala, ah, daqui eu não saio. Ah, Ele prometeu estar comigo. Eu não abro mão dEle. Mas eu abro mão do restante. Aquilo que tem me inquietado. Aquilo que tem me deixado ansioso, eu abro mão. Eu abro mão. Eu abro mão de toda a glória terrena. Porque a glória não é para mim. A glória vai ficar aqui. O meu corpo vai ficar aqui. Eu serei transformado. Eu serei transformado. Eu serei transformado. Para que eu possa estar lá, diante do trono dEle, dizendo, santo, 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 saia daqui nesta manhã com a certeza de que o que for providência, o que for necessário, você ter aqui nesta terra, Ele providenciará na sua vida. E fará brotar do nada, do nada, Ele fará brotar, se necessário for. Mas saia com a certeza de que o que importa é estar lá no dia do arrebatamento. O que importa, meu irmão, é estar lá. Irmão, se há ansiedade, se há dúvida, se há preocupação com aquele grande dia, Aí, meu irmão, é necessário você fazer com que Ele saiba disso. Senhor, eu estou preocupada. Estou com medo de Jesus voltar e eu não subir. Ah, então eu vou dobrar meu joelho e falar, Senhor, conhece essa minha ansiedade. Me ensina onde é que eu tenho que mudar. Me mostra onde é que o Senhor quer me moldar. Tira de mim, Senhor. Tira aquilo que tem me impedido. Ter comunhão contigo, tira. Tira, tira. Porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar com aquilo que perece. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Ele. E a minha vida, aleluia, precisa desta certeza. Amados, quando nós temos certeza. Quando nós sabemos quem é o Deus que nós temos crido. Nada, nada nos inquieta mais. Porque quando vem uma pequena sombra de dúvida. Ah, o Espírito Santo já vem e diz assim. Olha, o Deus Todo-Poderoso prometeu estar com você. Mesmo que eu me esqueça. Mesmo que eu me esqueça. Porque eu sou humana, eu sou falha, eu sou carne. Mesmo que eu me esqueça. O Espírito Santo vem e me dá um toque. Aleluia. Mesmo que eu me esqueça das promessas que Ele me fez. O Espírito Santo vem e me faz lembrar. Quer seja falando ao meu coração. Quer seja usando um profeta dentro da casa do Senhor. Quer seja quando eu dedico o meu tempo de leitura da palavra do Senhor. Ele sempre fala conosco. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã. E o Espírito Santo, aleluia. Diz a noiva dEle, aleluia. Que o tempo vem, irmãos. Nós temos que nos preocupar com o que é eterno. Nós temos que nos preocupar com a volta de Cristo. Nós temos que nos preocupar, sim. Em que aqueles que estão ao nosso redor. Saibam que Jesus Cristo veio para salvar a todos. A mim. A quem está do meu lado direito. A quem está do meu lado esquerdo. Essa preocupação, sim, eu tenho que ter. De pregar o Evangelho. De falar, aleluia. As boas novas do Senhor. E de lembrar a este mundo que Ele vem buscar a noiva. Ele vem buscar a noiva. E a noiva que Ele vem buscar. Ela precisa estar pronta. Adornada. Com vestes brancas. Santificada. Aleluia. Aleluia. Então, se há algo que pode te inquietar. É a necessidade de anunciar ao mundo. Que Jesus vem. Ele voltará. Aleluia. Aleluia. Agora, amado. Se aquilo que tem te inquietado. É o que vai ficar aqui. Abre mão nesta manhã. Peça ao Senhor. Para que te dê discernimento. De como agir. Aleluia. De como pedir. Como falar diante do Senhor. E o Senhor fará todas as coisas na tua vida. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Te dê paz. A melhor coisa que tem em ser crente. É termos paz. Nós temos paz. Não é a toa que nos saudamos com a paz do Senhor. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que em meio às maiores adversidades da vida. Nos faz descansar. Na promessa de um Deus soberano. Aleluia. Que o Senhor te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. 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 E aí